Olha aí atleta, agora estamos aqui na cidade de Batu de Té, praça principal aqui, praça matriz aqui, próximo ao Banco do Brasil Aqui o Banco do Brasil, já fiz uma corrida aqui, já corri aqui no Batu de Té Subindo, saí daqui, bem aqui, desse cruzamento aqui, ia pra lá, pra Guadamirânia, 21 quilômetros A caixa econômica ali do outro lado, olha isso aqui que é mais legal, beleza? Viemos aqui, dar uma olhada aqui no Batu de Té, muitos anos, em 2018 foi enganada a corrida Olha como é bonito aqui, olha Mercantil Zumbi, olha aqui, olha Que bonito isso aqui, né? Não tem peixe, viu? Aqui é só pra mim, irmão Aqui é o centro de Batu de Té Tranquilo, olha Beleza? Vamos aguardar aí Valeu Aí atleta, estamos aqui na escadaria Nossa Senhora de Fátima Em Batu de Té, e vamos encarar essa escadaria todinha aqui, ó São quantos degraus, hein, tem ideia? São muitos, viu? Acho que vamos dar uns mil degraus aí, pra subir isso aí, viu? Mas vamos lá, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos lá O que posso antes ficar aqui é ficar aqui, ó E vamos encarar aí Valeu Aí atleta, conseguimos Começamos aqui a subida Agora que a gente começou, ó Vamos encarar aí São 300 e quantos que ele disse? 365 365 degraus, ó Aí vamos lá, né? Selva Pois atleta, ó Cada degrau que você sobe Você vê uma imagem aí Um desenho aí feito De Jesus Cristo aí, né? No caso aqui da Panacruz E olha aqui, ó Onde eu estou, ó Começamos agora Olha a imagem aí Show, hein? Aí o rapaz nos informou Que aí nesse calçamento Você sobe de carro ou de moto pra lá, ó Entendeu? Mas não me subia na escada Eu quero ir pela escada Mais uma imagem aqui, ó Eu acho que é quase a mesma, né? Olha aí Nós estamos com um companheiro aí Com um cachorro subindo Acompanhando a gente aí Olha aí, que é a imagem E temos ainda isso aqui ainda, ó Mas vai ser de boa Só na maciosa a gente sobe Vamos lá Olha aí, ele está subindo Tá vendo ele aí, ó Olha a nossa amiga aí, ó Nossa companheira aí, ó Vai fazer companhia a gente, ó Nossa segurança Conhece aqui a área, né? Vamos lá Olha aí, o nosso segurança aí Deixou a gente pra trás, ó Cansou, ó Parou um pedaço É muito Até ele está acostumado Está cansado, ó Mas nós vamos Vamos lá Olha, pessoal Cada foto dessa É um estádio quarto, ó Estamos no quarto, certo? Já estou vendo um lá em cima Que é o quinto, né? Aí não dá pra ver se tem mais Vamos lá Estádio quinto, ó Beleza? Olha aquela imagem ali, pessoal Olha aí Show, hein? Dá pra ver a cidade toda aqui, ó Não chegamos lá em cima ainda não, viu? Vamos já já lá em cima Chegando aqui é o pátio sexto Sexto, ó O sexto aqui, estão vendo o sétimo ali E o oitavo Até o oitavo eu já estou vendo, né? Chegando ao sétimo Seguir Para o oitavo agora Chegamos ao oitavo Estádio oitavo Aí tem o O Nuno Aí tem vários ali Depois do Nuno Só que eu estou vendo quatro Já é na igreja, né? Esse pé tem o final já, né? Olha aí, atleta Estádio Nuno aí, ó Certo? E ali, ó Você pode ver cinco Mais cinco, ó Eu acho que ali é o final, né? Chegamos aqui ao final Olha aí, atleta Chegando aqui Ao décimo Décimo primeiro Décimo segundo Décimo terceiro Décimo quarto A escadaria Está ali a imagem, ó Vamos agora para a imagem ali Você pode ver aqui, né? Olha aí Aqui, ó Espaço aqui Tipo a praça aqui, né? É bem grande, né? Será que os carros vêm por aqui? Tem acesso aos carros aí, será? Tem uma rua, ó Talvez seja, né? Dá para subir até aqui, ó De carro Eu não acredito, ó Dá para subir de moto Olha aí Está aí, ó Carro chegando, ó Os carros vêm aí, ó Sobem aí Mas dá para ter vindo de moto Pois é, tá aí a imagem aí Dá para subir de moto, né? Mas infelizmente Infelizmente A gente achou melhor Subir na escada, né? Imagem de Nossa Senhora de Fátima Imagem bem grande Certo? Aqui tem um Como fosse os devotos, né? Pessoal, aqui Olha a cidade aí, ó Olha como é linda Essa cidade aí, ó Olha aqui, ó Os carneirinhos Pessoal aí Como tivesse Orando, né? De frente para Nossa Senhora de Fátima, ó E olha aqui, ó A cidade aqui Olha aí Que coisa linda Show de bola, hein? Show de bola mesmo É muito bonito para tudo e ter, viu? E outra coisa Que eu vou mostrar a vocês aqui, ó Não sei se vocês estão vendo ali, ó Vamos conhecer Ali, ó Está vendo? Os jesuítas, ó É ali que nós vamos conhecer Só que aí descer E pegar a avenida Para chegar lá A pista, né? Que vai para Guadalha Milano Sai lá Beleza? Olha aí, galera É o mosteiro Jesuíta, ó Vamos já lá Passar lá Chegar lá próximo E fazer as filmagens Beleza? Valeu Atleta Aqui o pessoal vem Faz suas orações Coloca as velas aqui, ó Beleza? E faz essa prece aí Nossa Senhora aí De Fátima Beleza? Ok, atleta Terminamos de ver a imagem aqui, né? Nossa Senhora de Fátima Agora estamos descendo aqui Vocês podem ver aí um pouco Da cidade de Batulité Aqui de cima, ó Show de bola, hein? Cidade muito bonita E show, hein? Parabéns aí O pessoal aqui Que mora em Batulité, viu? Show Show